Sensacional Estamos aqui Com uma aceita Uma receita Aceita, receita Então é com a cesta Que a nossa querida Orloff Mandou pra gente com a nova versão da garrafa Uma nova versão da vodka Ela que normalmente é 5 vezes destilada Em homenagem a Copa do Mundo E ao futuro hexacampeonato do Brasil Está sendo destilada Sexta É, mano Sextilada Vamos fazer aqui Duas receitas de drink Eu e meu nobre camarada Barmaniac É isso Vamos fazer alguns drinks aqui pra vocês Tá bom? Vamos embora então Valeu Aí, papo de barra da Ana Maria Braga Fazendo aqui Caipo Orloff De manga com pimenta Meia manga Cortada em cubos Ou coisas parecidas com isso Pimentinha rosa De 8 a 12 cubinhos De 8 a 12 cubinhos Pra ficar bonito Põe uma colherzinha de açúcar Porque ninguém é de ferro A colher tem que ser essa daqui De barmaniac Por favor Não vai botar aquela colher gigante Não Colherzinha de açúcar Agora uma dose Da nossa querida Orloff Penta Exa Uma dozinha Peguei Eu coloquei Ele era só pra pegar A dose mesmo Pra medir a dose Pra quem vai no ml De 30 a 50 ml Estudo Botou aqui Sem mistério Mássira 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 E agora eu tenho que botar o gelo. Com licença. Mistura mais um pouquinho. Tem gente que gosta de botar um pouquinho mais de açúcar depois. Mas aí vai ao gosto do cliente, não é necessário. E agora eu vou colocar o gelo. Canudinho? Só para o brunão. A gente não tem nada de ver. A gente não tem nada de ver. Olha que coisa! Tenso! Que ela pode ficar ruim de puxar. Caralho! Sem vídeo cacetada, por favor. Tá difícil aqui. Caralho! Tenso! Pimentinha deu uma graça? Deu! Muito bom! Muito bom! Agora deixa um pouquinho para mim, vai! Tchau! 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 Tchau!